A humanidade vai muito além dos mitos, Adão e Eva, Velasgo, Marduk ou Batalá, afinal de onde veio a humanidade? Como chegamos até aqui? Hoje vamos embarcar em uma viagem diferente, pois se você chegou até aqui e assistiu aos dois primeiros episódios dessa trilogia, você percebeu que diversos povos e culturas possuem explicações diferentes sobre a história da humanidade e de como ela surgiu. Agora chegou a hora de fazermos uma investigação sobre esse passado, utilizando uma ferramenta que foi fundamental para descobrimos os segredos por trás das tretas de Deus. Essa ferramenta é a ciência. Eu sou o Douglas Calado e você está no canal Calado Só Que Não, então prepara sua picareta, porque hoje é dia de cavucar ainda mais profundamente para descobrir os restos primordiais dessa humanidade. Vamos desenterrar os mortos para que eles nos revelem, afinal, de onde viemos? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, veste a sua roupa de Sherlock Holmes e vem com o tio para o nosso 19º episódio sobre a história da humanidade. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Bom, eu acho que ao investigar as nossas origens, a gente vai acabar também descobrindo a resposta para essa pergunta. E assim, a gente mata dois coelhos com uma caja dada só. Então, vamos nessa! Se prepara aí para embarcar em uma viagem que mudou a forma como entendemos o mundo ao nosso redor. E essa viagem começa lá no século XIX, quando um jovem naturalista chamado Charles Darwin decidiu explorar os confins do planeta em busca de respostas para perguntas que intrigavam a humanidade há séculos. Equipado com a sua curiosidade inesgotável e um olhar sempre atento, Darwin embarcou em uma jornada épica a bordo do HMS Beagle. E a viagem de Darwin foi uma verdadeira aventura que o levou aos lugares mais remotos e exóticos do planeta Terra. Ele navegou pelos mares agitados, pisou em terras desconhecidas, coletou espécies, estudou a flora e a fauna e mergulhou na riqueza de uma diversidade natural. Era como se ele estivesse reunindo as peças de um imenso quebra-cabeça que revelaria os segredos da vida. Mas o que torna essa viagem tão especial? Bem, a resposta está na mente e no espírito inquisitivo de Darwin. Enquanto ele explorava as diferentes regiões do mundo, ele começou a notar padrões intrigantes nas características das espécies encontradas em cada local. Ele percebeu que animais e plantas se adaptavam de maneira notável ao ambiente em que eles viviam. Enquanto observava as adaptações, Darwin começou a formular uma teoria revolucionária. Era a teoria da evolução por seleção natural. Segundo essa teoria, as espécies não são imutáveis, mas sim passam por transformações ao longo do tempo. Impulsionadas pela seleção natural, na qual indivíduos com características mais favoráveis têm maior probabilidade de sobreviver e transmitir os seus genes para gerações futuras. Imagine só a mente de Darwin fervilhando de ideias enquanto ele contemplava os animais e as plantas ao seu redor. Ele estava prestes a mudar o curso da história científica e desencadear uma revolução na forma como entendemos a vida. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando e a teoria da evolução estava começando a se revelar diante dos seus olhos. Essa teoria contribuiu para compreendermos melhor a origem das espécies e chegar à conclusão de que o que veio primeiro só pode ter sido o ovo. Pois, como diz o biólogo Richard Dawkins, os organismos complexos como humanos, crocodilos e alfaces, por exemplo, não surgiram de repente, de uma só vez, e sim gradualmente, passo a passo. E o que surgia a cada novo passo era só um tantinho diferente daquilo que já existia. Essa teoria teve um impacto gigantesco na forma de percepção da origem dos seres humanos, pois, segundo essa nova teoria, o homem descende de algum animal e ele não é produto de uma criação especial, colocando assim em xeque a explicação criacionista que a gente viu lá no nosso primeiro episódio dessa trilogia. E aqui, o conhecimento não é simplesmente revelado, mas ele precisa ser descoberto. Agora eu quero que você imagine que você está lá no século XIX, um período em que a sociedade estava impregnada de crenças religiosas e visões tradicionais sobre a origem da vida. Foi nesse cenário desafiador que o Charles Darwin apresentou a sua teoria revolucionária da evolução por seleção natural. A simples ideia de que os seres vivos poderiam ter evoluído ao longo de milhões e milhões de anos a partir de ancestrais comuns era uma afronta para toda aquela sociedade. Afinal, eles tinham uma interpretação literal das escrituras sagradas, que sustentavam que todas as formas de vida haviam sido criadas por um ser supremo e em um curto espaço de tempo. Logo, para eles, quem tinha vindo primeiro só podia ser a galinha e não o ovo. Então, a resistência, a teoria evolucionista foi feroz. Muitos conservadores, religiosos e líderes influentes se opuseram vigorosamente a ela, temendo que eliminasse os alicerces da fé e questionasse a autoridade da própria religião. Essa reação foi particularmente intensa nos ambientes acadêmicos e educacionais, onde a teoria do Darwin desafiava diretamente o ensino tradicional baseado no criacionismo. Não foram raros os casos de professores que se encontraram diante de julgamentos e controvérsias por ousarem apresentar a teoria evolucionista em sala de aula. Eles enfrentaram não só a resistência dos alunos e dos pais, mas também a pressão das autoridades educacionais e religiosas. E esses corajosos educadores aí se viram em uma encruzilhada entre seguir a verdade científica e enfrentar as consequências de questionar os dogmas estabelecidos. E pra quem não sabe o que é dogma, é como se fosse uma verdade absoluta, afinal de contas, se tá escrito nas escrituras sagradas, não pode ser questionado. Um bom exemplo disso aí foi o caso do professor John Scopes nos Estados Unidos. Em 1925, Scopes foi acusado de violar a lei estadual do Tennessee, conhecida como Butler Act, que proibia o ensino da evolução humana nas escolas públicas. O julgamento acabou ficando conhecido como o julgamento do macaco de Scopes. Esses confrontos entre a teoria do Darwin e o pensamento tradicional revelam o impacto que as suas descobertas tiveram lá no século XIX. A teoria da evolução abalou todas as estruturas estabelecidas, desafiando crenças profundamente enraizadas, e colocou a humanidade diante de uma nova visão de si mesmo e do seu próprio lugar no mundo. Mas e aí, o que você acha? Será que a teoria do Darwin faz sentido mesmo? Vamos lá! Desde que a teoria da evolução do Charles Darwin foi apresentada ao mundo, houve muita controvérsia e muito mal entendido sobre as suas ideias. Um dos equívocos mais comuns é a crença de que os cientistas afirmam que nós somos descendentes diretos dos macacos. No entanto, isso aí é só uma simplificação errada da teoria. A teoria da evolução não se trata de uma sequência linear e simplista, como a evolução de formas de vida de um desenho animado, tipo o Pokémon, onde uma criatura se transforma instantaneamente em outra, tipo o Charmander em Charizard, tá ligado? Não é assim não! Aqui, na evolução, o processo é muito mais complexo. Ele ocorre ao longo de milhões e milhões de anos, com muitas ramificações e muitas adaptações ao meio ambiente. Um exemplo é o caso da relação entre os seres humanos e os chimpanzés. A teoria da evolução sugere que, em algum momento da nossa história evolutiva, compartilhamos um ancestral comum. Isso não significa que nós evoluímos diretamente dos chimpanzés, ou que somos descendentes diretos deles. É importante compreender que a evolução ocorre através de uma teia muito complexa dessas ramificações e de transformações ao longo do tempo, Para comprovar cientificamente essa relação, os pesquisadores analisaram diversas evidências, incluindo estudos de genética comparada, análises de fósseis e estudos comportamentais. Essas investigações revelam semelhanças surpreendentes entre os genomas dos seres humanos e dos chimpanzés, bem como evidências fósseis que apontam para um ancestral comum em algum ponto da história evolutiva. No entanto, é importante destacar que a teoria da evolução não busca desvalorizar a complexidade e a singularidade de cada espécie. Ela nos convida a reconhecer a diversidade da vida e apreciar essa incrível variedade de adaptações que surgiram ao longo de vários e vários milênios. Acho interessante também deixar claro que a teoria da evolução não é apenas uma teoria. E como assim você me pergunta? E eu te respondo uma outra pergunta que você pode responder aí nos comentários antes que eu revele a resposta, beleza? Porque afinal de contas, o que veio antes? E não é mais o ovo e a galinha, tá? Mas o que veio antes? A teoria ou a prática? Talvez o senso comum faça com que você responda que a teoria vem antes da prática. Mas se você respondeu que a teoria vem antes da prática, lamento te informar que não. Antes de qualquer teoria científica, existe uma prática científica. Existe um caráter que é empírico na ciência. São necessárias evidências e uma vasta observação. O levantamento de diversas hipóteses para que finalmente possamos chegar a alguma teoria, por mais boba que ela possa parecer. E podemos dizer que é nesse ponto que a ciência se diferencia da religião. Eu não sei se você vai se lembrar, mas enquanto a religião apresenta as respostas para os nossos questionamentos a partir de revelações divinas escritas nos livros sagrados, a ciência busca uma comprovação no nosso mundo material sobre as indagações que ela faz em nossa realidade. E se as hipóteses são bem estruturadas, conseguimos até mesmo antecipar descobertas no futuro. Lembram-se lá do Confúcio, aquele sábio chinês dos nossos primeiros episódios? Ele dizia o seguinte, quer conhecer o futuro? Estude sobre o passado. Se liga aí no que o Darwin previu a partir das suas observações, sem precisar ver exatamente. Não entendeu? Se liga aí. Em 1862, Darwin recebeu um exemplar de uma orquídea específica da região de Madagascar. Essa orquídea acabou chamando a sua atenção imediatamente, porque a planta era única, não apenas por sua beleza exótica, mas por uma característica peculiar. Ela tinha um nectário excepcionalmente longo, medindo cerca de 30 centímetros. Para o naturalista, aquilo não era um mero acaso, mas sim um indício intrigante de uma complexa relação entre a orquídea e algum inseto específico. A partir desse ponto, uma questão se instalou na mente do Darwin. Qual seria o inseto capaz de alcançar o néctar escondido no fundo do nectário da Angraecum sesquipedale? Esse é o nome científico dessa orquídea aí, tá? Eu nem sei se eu falei certo, porque tá pronunciado aí em latim. Bom, a resposta a essa pergunta impulsionou a curiosidade científica do Darwin e ele decidiu cultivar a planta em seu herbário para estudá-la mais detalhadamente. Darwin estava convicto de que ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, a presença de um nectário longo não poderia ser um mero capricho da natureza. Muito pelo contrário, ele acreditava que essa característica se desenvolveu como uma adaptação em resposta à necessidade de interação com algum inseto específico. A hipótese de Darwin era audaciosa e revolucionária. Afinal de contas, ele pensou que lá na ilha de Madagascar, onde a orquídea existia, deveria existir também uma mariposa com uma probócede, que é uma espécie de focinho longo ou uma espécie de tromba igualmente longa, capaz de alcançar o precioso néctar da Angraecum sesquipedale. E assim, outra teoria começou a tomar forma em sua mente, que é a teoria da coevolução. Darwin estudou as características da flor, observou a vegetação de Madagascar e mergulhou em extensos registros de mariposas e seus hábitos alimentares. Sua mente inquisitiva estava determinada a desvendar esse enigma da natureza. Alfred Russell Wallace, outro naturalista que em seus escritos também ajudou a formular as bases da teoria da evolução, fez um estudo com mariposas continentais africanas e descobriu que a probócede delas chegava a cerca de 19,5 centímetros. Então era só uma questão de tempo até que a mariposa prevista por Darwin fosse encontrada. Mas foi só em 1903, 21 anos depois da morte de Darwin, que Rothschild e Jordan encontraram a tal mariposa, que recebeu o nome de Chantopan Morgane Praedicta. O Praedicta significa previsão, pois essa mariposa havia sido prevista 41 anos antes pelo Charles Darwin. Mas só em 1992 foram feitas observações da mariposa se alimentando dessa flor. E finalmente, em 2004, foi feito o primeiro vídeo dessa espécie. Então, após anos de meticulosa investigação, sua previsão foi confirmada. Darwin descobriu a mariposa Chantopan Morgane Praedicta, também conhecida como a mariposa de Morgane, que de fato possuiu uma probócede longa o suficiente para alcançar o néctar da orquídea. A observação dessa relação entre a mariposa e a flor selou a certeza de que a previsão de Darwin estava correta. Essa descoberta não apenas reforçou a teoria da seleção natural de Darwin, mas também trouxe à tona o fascinante conceito de coevolução, em que duas espécies se influenciam mutualmente ao longo do tempo, levando a uma relação íntima de dependência e adaptação mútua. Assim, a história da orquídea Angrae com o Sesquipedale e a previsão científica de Charles Darwin sobre a mariposa de Morgane nos lembra como a curiosidade e a dedicação à ciência abriram caminhos para uma compreensão mais profunda das intricadas relações da vida na Terra. Outro ponto interessante que podemos observar a partir da materialidade é a proximidade assustadora de genomas de espécies diferentes que possibilitam a hibridização entre as espécies. Para você entender melhor, a gente vai começar com um exemplo bem conhecido, que são os cavalos e os jumentos, ou as jumentas e as ergas. Elas são duas espécies que, apesar de diferentes, têm uma compatibilidade genética tão próxima que podem se reproduzir e gerar um descendente híbrido chamado mula. A mula é uma criatura que é peculiar, com características que refletem a mistura dos seus pais. É como se alertasse as orelhas longas e robustas do jumento enquanto mantém a força e a resistência do cavalo. Uma mistura realmente interessante, não é mesmo? E uma curiosidade é que as mulas vão ser animais fundamentais para o deslocamento de mercadorias e dos próprios seres humanos pelo planeta Terra. Em algum episódio, a gente vai falar muito mais sobre esses animais fantásticos que são as mulas, que nem são tão levados a sério assim, não é? Mas deveriam ser levados mais a sério, porque afinal foram fundamentais em toda a história humana, viu? Mas vamos continuar aqui, porque agora a gente vai entrar num território um pouquinho mais polêmico. Vamos falar sobre a possibilidade da compatibilidade genética entre humanos e chimpanzés. Bem, cientificamente falando, existem semelhanças notáveis entre os genomas humanos e dos chimpanzés. Essas semelhanças indicam uma ancestralidade comum em algum ponto da história evolutiva, que nós já sugerimos aqui nesse mesmo episódio, beleza? E é aqui então que vem a polêmica. Humanos e chimpanzés compartilham mais traços genéticos que jumentos e cavalos. Então isso sugere que em caso de cruzamento dessas duas espécies, poderia surgir um híbrido. Algo como um humanzé ou um chimpanzomem? Sei lá. Mas será que isso já foi tentado em algum lugar remoto da história humana? Bom, não existe nenhuma comprovação científica de que isso pode ter ocorrido. Ou será que tem? Será que tem? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Parece aqui que a gente vai para os Estados Unidos conhecer a história do Oliver. A curiosa história de Oliver. Seria ele um humanzé? No mundo dos mistérios e das teorias muito loucas, um personagem chamou a atenção de muitos. Ele é Oliver, o chimpanzé. Oliver foi um chimpanzé que ganhou notoriedade devido a uma série de características muito diferentes que levantaram o questionamento sobre a natureza da sua origem. Sua postura ereta, o fato de não se interessar por fêmeas da sua própria espécie e o formato singular do seu crânio alimentaram várias especulações de que ele poderia ser um humanzé. Uma criatura que era a mistura de um ser humano com um chimpanzé. No entanto, é importante salientar que essa possibilidade aí não foi comprovada cientificamente não, viu? Embora o Oliver tenha chamado a atenção por ser diferente e ter comportamentos únicos, especialistas em primatologia argumentam que as características observadas em Oliver podem ser atribuídas a variações individuais dentro da espécie dos próprios chimpanzés. Um outro ponto importante a ser considerado é a habilidade de ele andar em duas patas. Oliver era conhecido por caminhar frequentemente em posição bípede, o que é incomum para os chimpanzés que vivem em estado selvagem. No entanto, essa habilidade de andar em duas pernas também foi observada em alguns chimpanzés que foram criados em cativeiro. Essa falta de estímulo natural e a influência do ambiente podem levar a essas adaptações comportamentais. Apesar de todas as teorias e especulações em torno do Oliver, a ciência não encontrou evidências conclusivas de que ele seria, na verdade, o humanzé. Então, na verdade, eu trouxe essa história do Oliver aqui porque eu acabei me lembrando da minha professora Mônica, lá da quinta série, que trouxe essa questão sobre a compatibilidade de cerca de 98% do DNA de humanos e chimpanzés. Isso me deixou muito intrigado na época e eu lembrei dessa história agora. Mas essa história do Oliver é um caso muito complicado porque ele acabou sendo utilizado por muito tempo na mídia como se ele fosse um macaco de laboratório, coitado. Fizeram vários exames e verificaram realmente algumas diferenças em sua genética, mas nada que comprovasse que ele realmente fosse uma mistura de seres humanos com chimpanzés. E quando a gente para pra pensar nessa questão humana, ela é extremamente complicada porque o pobrezinho do Oliver não possuía os dentes da frente que foram arrancados por seres humanos, provavelmente ali na região do Congo. E talvez por causa disso, de não ter os dentes da frente, o seu rosto tivesse características diferentes dos outros chimpanzés. E ele acabou ficando muito tempo preso em cativeiro após não ter sido mais considerado útil para essas exposições. E depois de muito tempo é que ele foi encontrado e levado para um santuário de chimpanzés onde ele conseguiu terminar aí a sua vida com um pouquinho de paz, né? E é isso, sempre me levava a questão de que será que somos nós mesmos, seres humanos, os animais racionais? Será? Será? Às vezes eu me pergunto. Mas enfim, vamos seguindo aqui, né? Porque para continuar as nossas investigações eu vou ter que invocar aqui duas ciências que são fundamentais para a gente compreender a origem humana e descobrir de onde viemos. Elas são a paleontologia uana e a arqueologia. Durante essa nossa emocionante jornada pelos mitos da criação, agora estamos falando do mundo mais científico. A gente vai utilizar agora essas duas disciplinas como ferramentas para nos auxiliar nesse processo. Então agora é a hora da sua picareta estar bem preparada porque nós vamos falar de paleontologia humana e da arqueologia. Cada uma delas desempenha um papel único na investigação dos vestígios do passado e nos auxiliam na compreensão da evolução dos seres humanos ao longo do tempo. Vamos começar então com a paleontologia humana porque ela é responsável por desvendar os segredos do passado distante estudando os fósseis e vestígios que nos ajudam a reconstruir a história evolutiva dos nossos antepassados. Os paleontólogos humanos dedicam-se a encontrar, analisar e interpretar esses fósseis, buscando entender como os seres humanos evoluíram e se desenvolveram ao longo das eras. Por outro lado, a arqueologia concentra-se em estudar as sociedades humanas antigas por meio da análise de seus vestígios materiais. Essa disciplina explora os sítios arqueológicos e realiza escavações meticulosas para desenterrar artefatos antigos, ferramentas e estruturas construídas pelos seres humanos no passado. Os arqueólogos analisam esses vestígios e os contextos em que foram encontrados para entender a cultura, os costumes, o estilo de vida e as interações sociais das civilizações que habitaram determinada região. Enquanto a paleontologia humana se concentra principalmente nos restos fossilizados, a arqueologia abrange uma gama mais ampla de materiais, artefatos, cerâmicas, pinturas rupestres, construções e muito mais. Ambas as disciplinas buscam lançar luz sobre a história da humanidade, mas cada uma delas utiliza métodos e abordagens específicas. Os paleontólogos humanos e os arqueólogos frequentemente trabalham em conjunto para obter uma compreensão mais completa do passado humano. A colaboração entre essas duas áreas permite que os pesquisadores conectem as evidências físicas encontradas em sítios arqueológicos com os fósseis humanos, ampliando assim o nosso conhecimento sobre a evolução e o desenvolvimento das civilizações. À medida que avançamos em nossa investigação, guiados agora pela paleontologia humana e pela arqueologia, desvendaremos os mistérios das espécies antigas que percorrem o nosso planeta. E descobriremos também as maravilhas da evolução humana e das culturas que nos precederam, para entender como nós chegamos até aqui. E vou ter que trazer para vocês agora um outro exemplo, a evolução das espécies a partir das raças de cachorros e da família dos felídeos. E isso é para a gente entender como a teoria do Charles Darwin faz todo sentido. Porque nesse ponto, você já percebeu que a teoria da evolução é uma das mais aceitas e fundamentais na biologia. Ela nos ajuda a entender como as espécies se transformam e se adaptam ao longo do tempo. Então, para ilustrar essa ideia, a gente vai comparar agora as raças de cachorros que foram criadas pelos seres humanos nos últimos 100 anos e o que a natureza pode realizar em milhões e milhões de anos de evolução. Ao longo dos últimos 100 anos, os seres humanos selecionaram e cruzaram intencionalmente diferentes raças de cachorros para obter características desejáveis. Essa prática resultou em uma grande diversidade de raças, cada uma com suas próprias características físicas, temperamentos e habilidades. Imagine aí os diversos tipos de cachorros que nós temos hoje. Desde os pequenos e fofos chihuahuas aos encrenqueiros pinchers e até mesmo os majestosos imponentes São Bernardos. No entanto, é importante destacar que todas essas raças de cachorro aí pertencem à mesma espécie, canes lupus familiares. Essas mudanças que a gente observa nas raças de cachorro foram alcançadas através de cruzamentos seletivos realizados pelos seres humanos em um curto período de tempo. Agora vamos olhar para a natureza e para o que a evolução pode fazer em milhões e milhões de anos? Vamos usar como exemplo a família dos felídeos. Os felídeos são uma família de mamíferos que inclui os leões, os tigres, os leopardos e até os gatos domésticos. Essas espécies compartilham um ancestral comum, mas ao longo de milhões de anos de evolução, cada uma delas se adaptou a diferentes ambientes e desenvolveu características únicas para sua própria sobrevivência. Ao observarmos os felídeos, podemos ver a diversidade de formas e adaptações que surgiram naturalmente ao longo do tempo. Os leões, por exemplo, desenvolveram uma estrutura social complexa e uma poderosa juba para atração e proteção. Já os leopardos se tornaram mestres na arte da camuflagem, com suas manchas que se misturam ao ambiente. Os gatos domésticos, por sua vez, possuem habilidade de caça aprimoradas e um comportamento adaptado à convivência com os seres humanos. Esses exemplos foram só para ilustrar como a natureza, ao longo de milhões e milhões de anos, é capaz de gerar uma incrível diversidade de formas e adaptações nas espécies. Comparando esse processo natural com as raças de cachorro criadas pelos seres humanos, podemos entender que a seleção artificial e a evolução natural atuam em diferentes escalas de tempo e com diferentes mecanismos. Essa comparação nos ajuda a entender o mecanismo por trás da evolução e a reconhecer que, assim como os felídeos, nós também fazemos parte de uma grande família. Sabia que você faz parte de uma grande família? Saberão? Essa família é muito unida. Nossa família são os homenídeos. E se você me perguntar quem são esses tais homenídeos aí, eu vou ter que te responder que somos todos nós. E, acredite ou não, isso nos torna parentes próximos dos grandes macacos, como os chimpanzés e os gorilas. Todos nós, em algum momento, compartilhamos um ancestral em comum e, ao longo de milhões de anos, trilhamos caminhos evolutivos separados, resultando na espécie homo sapiens. Bom, acho que, nessa parte da nossa investigação, estamos perto, finalmente, de descobrir de onde viemos e quais são as nossas origens. Então, chegou a hora de apresentar a vocês alguns membros da família dos homenídeos, nossos parentes antigos, que foram encontrados a partir do trabalho da paleontologia humana. Então, se liga aí, porque o primeiro humano a ser apresentado é o famoso australopiteco Afarenses, que viveu ali por cerca de 3 a 4 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram encontrados lá na Etiópia e receberam o nome de Lucy, porque parece que os escavadores estavam escutando uma música dos Beatles, chamada Lucy in the Sky. Essa é a Lucy. Tinha aproximadamente 400 a 450 centímetros cúbicos de volume cerebral e entre as suas habilidades nós podemos destacar que ela era bípede, ou seja, caminhava sobre as duas pernas como seres humanos. Mas, suas habilidades cognitivas eram limitadas e a sua capacidade de fabricação de ferramentas ainda era muito rudimentar. Nosso próximo primo aí tinha mais habilidades, é por isso que o nome dele é Homo habilis. Ele viveu aproximadamente a cerca de 2 a 1 milhão e meio de anos atrás. Os seus fósseis foram encontrados na região da Tanzânia e no Quênia. O seu volume cerebral variava entre 500 e 800 centímetros cúbicos. O Homo habilis é considerado o primeiro membro do gênero Homo. Ele possuía habilidades manuais mais desenvolvidas, provavelmente fabricava ferramentas rudimentares de pedra. Sua dieta também incluía alimentos de origem animal. E o nosso próximo parente é o Homo erectus, que viveu aproximadamente há 1 milhão e 800 mil anos atrás, até mais ou menos 300 mil anos atrás. Os seus fósseis foram encontrados em várias partes do mundo, incluindo a África, a Ásia e a Europa. Seu volume cerebral era de cerca de 900 a 1.100 centímetros cúbicos. O Homo erectus é conhecido por sua capacidade de andar em pé, olha só que coisa, né? e pela fabricação de ferramentas mais avançadas, como os próprios machados de mão. E ele também é considerado o primeiro hominídeo a ter migrado para fora da África, colonizando, assim, outras regiões. E o nosso próximo parente é o Homo neandertalensis, que viveu aproximadamente há 400 mil há 40 mil anos atrás. Os seus fósseis foram achados principalmente no Vale de Neander, na Alemanha, e daí vem o nome da espécie. No entanto, outros fósseis também foram descobertos em várias partes da Europa e do Oriente Médio. O Homo neandertalensis era uma espécie robusta, adaptada a ambientes frios. Eles tinham características distintas, como uma face proeminente, crânio alongado e um corpo musculoso. Evidências sugerem que eles usavam ferramentas de pedra, caçavam animais de grande porte e possuiam habilidades sociais e culturais, como a comunicação por meio da linguagem simbólica. Mas se a gente tinha essa família toda aí, o que aconteceu com todos eles? Bom, quando a gente olha pros registros, o que a gente encontra é uma história muito intrigante e cheia de ponta solta. Quanto mais a gente se desloca pro passado, menos vestígios a gente encontra. Se essa nossa família dos hominídeos era tão grande, o que será que ocasionou a extinção dessas outras espécies humanas? Homo neandertalensis, Homo erectus e outras espécies humanas não sobreviveram até os tempos modernos, enquanto a nossa espécie, o Homo sapiens, continuou a evoluir e a prosperar. Mas quais foram os motivos do sucesso da nossa espécie? Pensando muito bem no que a gente estudou até aqui, podemos dizer que um dos fatores que contribuíram para o sucesso do Homo sapiens foi a nossa capacidade de adaptação ao longo da história. Nossa espécie enfrentou diferentes desafios ambientais, como mudanças climáticas, escassez de recursos e até mesmo a competição com essas outras espécies. O Homo sapiens demonstrou uma notável flexibilidade e capacidade de se ajustar a essas condições diversas, desenvolvendo habilidades de caça, coleta de alimentos e construção de abrigos adequados às diversas regiões em que nós habitávamos e que ainda habitamos. Outro aspecto importante é nossa habilidade cognitiva avançada. O Homo sapiens desenvolveu uma capacidade única de pensar e de raciocinar, planejar e comunicar-se de maneira muito mais complexa e efetiva. Essas habilidades cognitivas nos permitiram criar e utilizar ferramentas mais sofisticadas, desenvolver estratégias de caça em grupo e compartilhar conhecimentos e experiências através da nossa linguagem. Esses avanços cognitivos nos forneceram uma vantagem adaptativa significativa em relação às outras espécies humanas. E além disso tudo aí, a capacidade de cooperação e organização social desempenhou um papel fundamental no sucesso do Homo sapiens. Nossa espécie desenvolveu sistemas complexos de interação social, formando comunidades e grupos cooperativos. Essa coesão social fortaleceu a nossa capacidade de adaptação e de sobrevivência. Outro fator importante é o desenvolvimento cultural. O Homo sapiens criou uma variedade de ferramentas, artefatos e práticas culturais que permitiram a transmissão de conhecimento de uma geração para outra. Essa acumulação de conhecimento cultural ao longo do tempo, combinado com a habilidade de aprender e inovar, proporcionou uma vantagem adaptativa única à nossa espécie. Embora essas sejam apenas algumas das razões que contribuíram para o sucesso da nossa espécie em relação às outras espécies humanas, esses fatores demonstram a complexidade da evolução e a interação entre diferentes características biológicas, cognitivas, sociais e culturais que moldaram nossa espécie. A história humana é cheia de aventuras e a ciência está em constante evolução. Bora analisar dois documentos que demonstram esse avanço científico em um curto espaço de tempo. O primeiro texto é de Fábio Marton lá de 2004, então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Se liga no texto. Desde 1998, quando moçada de 25 mil anos, meio neandertal, meio humana, foi encontrada em Portugal, os cientistas andam se coçando com a hipótese de que as duas espécies tiveram relações, digamos, íntimas, por mais de 10 mil anos. Esse affair seria tão comum que pode ter sido a causa da extinção do neandertal. Seus genes estariam circulando até hoje nas populações europeias e descendentes. No começo do ano, porém, o italiano Giorgio Bertorelli, um geneticista que levou a sério a teoria, resolveu comprová-la. Para desalento dos diretores de filme B, o teste deu negativo. A equipe de Bertorelli comparou o DNA mitocondrial de neandertais e humanos de hoje e de 24 mil anos atrás. Não encontrou nenhum traço neandertal nas pessoas que, em compensação, guardam a herança genética do homem de Cromagnum, o hominídeo moderno que conviveu com a espécie extinta. Mas os paparazzis da Idade da Pedra não devem guardar suas câmeras. O DNA mitocondrial não é um teste 100% garantido. Ele pode indicar somente a origem materna da pessoa e não traça as características que ela vai ter. Talvez estudos da linha masculina ou do DNA nucleico possam dar outro rumo para as pesquisas, afirma Bertorelli. Mas até o momento, nada indica que os neandertais deixaram qualquer herança genética na população atual. Bora para o texto 2 agora, é de apenas dois anos depois, é um texto de 2006. O homem de neandertal, espécie hominídeo extinta, presumivelmente há 30 mil anos, conviveu com os primeiros homens modernos e dessa relação houve descendentes, segundo um estudo do Instituto Max Planck de Leipzig, no leste da Alemanha. A publicação divulga uma pesquisa iniciada há quatro anos pelo Instituto e que estabelece que o Homo Neandertalensis, que habitou principalmente a Europa e algumas zonas da Ásia Ocidental, não desapareceu repentinamente, como asseguravam até agora os especialistas, e que se misturou com o Homo sapiens. Em 2006, especialistas em evolução antropológica do Max Planck, liderados pelo geneticista paleontólogo Svand Pabu, localizaram ossos em uma caverna na Croácia, que foram comparados com restos encontrados no noroeste da Espanha e sul da Rússia. Os investigadores decidiram então comparar o genoma dos neandertais com o do homem atual. Assim, descobriram que parte da genética daquela espécie hominídea ainda permanece na espécie Homo sapiens. E esses dois textos nos permitem refletir sobre a principal característica da ciência. Na busca por nossas origens e com o avanço das tecnologias, a gente consegue descobrir cada vez coisas mais interessantes e que a gente não sabia anteriormente. Então, como a gente pôde ver nesses dois documentos, mesmo depois de mais de 164 anos da publicação da origem das espécies de Charles Darwin, a ciência segue encontrando novas pistas para a origem da humanidade e só podemos fazer isso porque somos seres que sabem que sabem. E assim, chegamos ao fim dessa nossa trilogia sobre a origem dos seres humanos. Então, nós já aprendemos que a humanidade é capaz de fazer coisas fantásticas e veremos também como essa mesma humanidade é capaz de fazer coisas terríveis. Somos homo sapiens que sabem e continuam acumulando conhecimentos e passando eles adiante. Então, fiquem com o tio e me ajudem a contar histórias para fazer do mundo um lugar muito melhor. Até os próximos vídeos porque ainda temos muita história para contar. Falou e até!